Apenas um adeus Não apagará um coração em chama Apenas quem lhe chama sou eu, sou eu Apenas quem lhe ama Só quem mexe na terra sabe o cheiro do chão Só quem faz uma guerra sabe o gosto da razão Pagando em começo vem o troco do fim Eu sou mais esse apreço que você fez de mim Eu sou mais os meus olhos nessa festa de esperar Afinal querida amiga quem vai enxugar o mar Apenas um adeus não apagará um coração em chama Apenas quem lhe chama Que o amor ensinou Não vai ser só saudade, não vai ser só desamor As noites vão cumpridas no passo da manhã Façamos as feridas o nosso talismã Fizemos tanta coisa que no peito acontece Não se faz um adeus Não se faz um adeus num coração que não esquece Apenas um adeus não apagará Um coração em chama Apenas quem lhe chama sou eu, sou eu Apenas quem lhe ama Apenas um adeus não apagará Um coração em chama Apenas quem lhe chama Apenas quem lhe chama sou eu, sou eu Apenas quem lhe chama